Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, é um bravo na hora mais um carro vlog velho Com o polão do nadão mano, se liga aqui a parte de cima do lado de dentro, como que ficou, top Nossa, essa visão ficou muito brabo rapaziada, muito brabo, vale muito like Vamos bater uma meta de 700 likes aí, será que chega rapaziada, compartilha o máximo Rumo a 15 mil inscritos e rumo ao progresso mano, tamo junto Acreditando e sonhando sempre, a gente chega né Então é isso aí rapaziada, bora pro carro vlog, vamos dar a primeira partida do dia no polo Já saí estralando né molecote, e bora saindo aí rapaziada, naquele carro vlog monstro Hoje a gente vai escutar algumas musiquinhas aqui no carro também né, vou deixar algumas músicas tocando E é isso aí rapaziada, tamo junto Vamos já deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho e compartilhando o máximo Que isso aí fortalece a gente nessa caminhada monstra né E bora pro trampo Vamos escutar algumas musiquinhas aqui, sem clientes autonais E rapaziada, fala pra mim, o que vocês acharam desse adesivo aqui em cima cara, eu curti demais Nossa, ficou muito brabo mano, muito brabo, você é louco, olha isso Olha a visão mano, olha a visão que top Você é louco, curti demais hein, o que vocês acharam? Gostei hein cara, gostei A música que tá tocando de fundo é aqui no carro, como vocês podem ver pra provar pra vocês aqui no carro que tá tocando Ó, vamos deixar lá Só no efeito, tamo indo trampar daquele jeitão Não para né mano Eu tô curtindo demais esse adesivo que eu coloquei aqui em cima, nossa ficou muito top cara, muito top Toda hora eu saio lá fora pra ficar vendo esse adesivo Um adesivo que foi meu sonho um dia a fazer né Um adesivo que é oficial do canal, com o nome do canal Primeiro adesivão que a gente lança no Polo com o nome do canal Primeiro adesivão que a gente lança com o nome do canal É, muita felicidade mano, isso aqui é louco cara, é verdade Eu fico até sem palavras mano, porque vocês sabem que foi difícil chegar até aqui E a gente tá conquistando várias coisas com o canal Então, é só agradecer mano Então, por isso que eu falo pra vocês, acreditar sempre no seu sonho Independente de qual sonho for seu, acredite mano Você vai chegar muito mais longe do que você pensa Nunca desista mano, nunca desista rapaziada Esse aqui é top ó E é top mano É top esse adesivo que o pessoal na rua fica olhando o nome do canal Já vai pesquisar correndo cara, um monte de gente fica olhando esse adesivão E é um jeito da gente ser reconhecido com mais facilidade né mano Nossa, você é louco velho Nossa, você é louco rapaziada Dá vontade de chorar, porque mano, foi difícil cara Foi difícil cada coisa que eu conquistei né Então, nada foi ganhado, tudo foi trabalhado né mano Ralado E a gente chegou cara, estou feliz com isso mano Bonhazinha do céu está empurrando Ah não Bonhazinha do céu está empurrando Está tirando filho Você acha que o céu vai empurrar nós, você é louco E olha isso aí rapaziada O que vocês acharam dessa visão aqui mano, com adesivo dentro Acho que ficou bem mais esportivo o carro mano Chamou bem mais atenção Gostei bastante Mulherzinha achando ruim aí velho Jogando a mão para trás Fazendo assim, tá ligado Acha mano, as ideias Céu tinha Bora pro trampo, mano, daquele jeitão Aquele jeitão, olha ce anzinha vira ai ó Céu tinha Acha o bico mano Passa no radar Passa no radar Passa no radar filha Vamos ver se o bagulhinho anda Olha se o bagulhinho anda ali Nossa Deus e vou cobrar bem rapaziada Nossa é louco Nossa tem um boizinho ali na caçamba Ali em vi Eu vou É, rapaziada Curti muito esse adesivo, mano Curti muito, na verdade Vamos estralar no like, é merecido, mano Logo logo a gente vai fazer um vídeo específico Um clipezinho do Polo aí, com todas as notificações pra vocês Logo logo, mano E de olho Bora trampar, graças a Deus Vocês que estão indo pro trampo Vocês que estão assistindo no trampo Vocês que estão na sua casa assistindo Vocês que estão desempregados, mano Desejo Desejo boa sorte pra vocês aí Um ótimo dia Você que está desempregado, Deus abençoa a sua vida, demorou? Então tamo junto E vamos rumo ao progresso aí Batalhando sempre, conquistando os bagulhos E assim é que é Humildade sempre, né? Tamo junto E acredite sempre no seu sonho, rapaziada Independente de qual sonho for O seu Nunca desista que a sua hora também vai chegar, cara Morou? Tamo junto, é nóis Obrigado por tudo, rapaziada De verdade, mano De coração Mais um adesivão oficial Relezão com adesivão já pronto, mano Pra vocês verem como ficou dentro do carro Nossa, mano Curte demais, cara É sem palavras, rapaziada Tamo junto Obrigado por tudo, velho De verdade E aí Obrigado por tudo, rapaziada